Fala pessoas e não pessoas, coisas e não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds Eu e o meu primo Vitor estamos aqui dando um rolezinho nas minhas férias Mas não podemos deixar de continuar informando a vocês do melhor do mundo geek e nerd E lógico, tá assistindo pelo Youtube, se inscreve no canal e dá aquele like super legal Ó, vê só, enquanto eu tô aqui dando um passeio, você vai curtir agora no especial de Halloween do Orbita Geek As Princesas Disney Transformadas em Clássicos do Terror Eu adorei a Mary da Brinquedo Assassino, aí que a língua tá dobrando tudo Mas fica aí, enquanto eu vou dar um passeio por aqui, se quiser vir comigo, eu tô aqui no shopping, vem cá Mas fica aí, eu tô aqui, eu tô aqui no shopping, vem cá